Música Vamos agora as escalações de São Paulo e Atlético Mineiro, começando pelo São Paulo, Carlos Lima. São Paulo com Rogério Senna e o goleiro 1, aí a linha de 3 zagueiros. Edmilson, 2, Wilson, 3, Márcio Santos, 4. Meio de campo com Carabali, 5, Emerson, 7, Souza, 10, Marcelinho, 11 e Carlos Miguel, número meia dúzia. Na frente, Sandor Hiroshi, 8 e França, camisa 9. Vamos agora a escalação do Atlético Mineiro, Elias Awad. 1, Emerson no gol, 2, Valmir, 4, Caçapa, 3, Neguete, 6, Onildo, 8, Galo, Capitão, 5, Belete, 11, Robert, 10, Lincoln, 7, Hernani, 9, Marques, técnico Dario Pereira. Quem apita a partida é Cláudio Vinícius Cerdeira. Seus auxiliares são Aristeu Leonardo Tavares e Renato Miguel Vieira. Esse o trio de arbitragem para o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. A torcida do São Paulo não comparece em grande número, mas o torcedor vem a fim de incentivar o time, o torcedor fazendo barulho. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Atlético. Campeonato Brasileiro, 99, este é Valmir. Lateral experiente. Neguete. Caçapa sai jogando o Atlético Mineiro, com calma, virando o jogo. Ronildo veio do Botafogo no meio do primeiro semestre. Marques, na sua característica, já botando velocidade no jogo. Ronildo pode voltar a jogada com o Galo no meio. Já começou no Recife, esporte Vasco da Gama. Assim que tivermos gols no Recife, se tivermos gols, evidentemente você vai vê-los. Marques e a falta do Edmilson. Temos um minuto no primeiro tempo, zero para o São Paulo, zero para o Atlético. Galo. Galo disputou a final do Campeonato Mineiro com um corte profundo na cabeça. Cabeça enfaixada, jogador de muita raça, de muita disposição. Sai do gol o Rogério Senni. Eu vou demorar. Emerson. E a falta do Robert. Falta por trás, o torcedor reclama, pede um cartão. Você está revendo a falta aqui no Sport TV. Lincoln, com muito espaço, Marques pede o toque para o Marques, na trave. Na trave. Marques insiste. Primeira grande, chance do jogo. Lincoln bateu o cruzado, procurando Marques. Marques chutou na trave. Zero São Paulo, zero Atlético. Reveja, se estica Marques e acha a trave do Rogério Senni. Temos quase 13 minutos no primeiro tempo, zero a zero. Souza toca de primeira, dividida. Souza com a sobra. Consegue o toque para o França. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do São Paulo! França! França toca colocado no canto. Um para o São Paulo, zero para o Atlético. Souza tocando. França escolheu o canto. O Sandro Irocha ainda fez uma espécie de corta-luz. A bola entrou no canto do goleiro Emerson. Um para o São Paulo, França. Zero para o Atlético Mineiro, Júnior. Foi o que tirou, na verdade, o Emerson da jogada. Foi o corta-luz que ele fez, né? Jogada bem transada, na base do toque rápido, como o São Paulo gosta de fazer. E a jogada do Souza, né? Que conseguiu limpar a bola ali. Bem afeição para o França. Vamos ao detalhe com o Carlos Lima. Depois desse lance, Luiz. Pode ser agora, Lima. Não deu nada. O grande detalhe da jogada foi a presença do Sandro Irocha, que atrapalhou a visão do goleiro e a categoria do França, que foi o artilheiro na excursão que o São Paulo realizou ao México e Estados Unidos e já começa o Campeonato Nacional, marcando o seu primeiro gol. 14 minutos no primeiro tempo. Um para o São Paulo, zero para o Atlético. Elias, e a reação no banco do Atlético Mineiro. Um certo desânimo por aqui, Luiz. Até porque o Dario Pereira estava bastante preocupado nos últimos minutos com relação à marcação que o Atlético fazia em cima da equipe do São Paulo. Carlos Miguel, Sandro Irochi. Se livra da marcação, Sandro. Bom toque para o Emerson. A sobra de Carlos Miguel. Um para o São Paulo, zero para o Atlético. Lincoln. Uma das grandes revelações do futebol mineiro. Ótimo toque à frente. Foi puxado. Jogada para cartão. O Belete reclama muito. Cartão amarelo para o Souza. Certeira que tem uma média de seis amarelos por jogo. Distribui o primeiro nessa partida. Ele que apita o 12º Campeonato Brasileiro da carreira. O Belete demorou um pouquinho. Tinham três jogadores do Atlético contra dois do São Paulo. Se ele pudesse ter dado um pouco mais de velocidade, inclusive no passe para o Marques ou para o Hernani, fatalmente ele receberia essa bola de volta e tiraria a possibilidade do Souza de matar a jogada ali. Lincoln, Robert e Galo na cobrança. Um para o São Paulo, zero para o Atlético. Campeonato Brasileiro, 99. Rogério Senna praticamente no meio do gol. Lincoln bateu no capricho. Rogério! Escanteio para o Atlético. Essa é uma bola perigosa. Ela quica na frente do goleiro. Inclusive porque ele estava encoberto pelos jogadores da barreira. Temos 16 minutos no primeiro tempo. Um para o São Paulo, gol de França. Zero para o Atlético. O Hernani é alto. Ele fica na entrada da pequena área. Rogério saiu. A bola passa por todo mundo. Mais um escanteio para o time de Belo Horizonte. E aí a preocupação do Rogério Senna. Brasileirão 99. Esta é a primeira rodada. Robert na cobrança. Cobrança fechada do escanteio. No alto é do Rogério. E já procura alguém e faz a reposição com rapidez. Ronildo. Falta a favor do São Paulo. Falta do Ronildo. 1 a 0 é um resultado justo, Júnior? Bem, cada um teve uma oportunidade, né? O São Paulo aproveitou a sua, né, Luiz? Emerson. Emerson. Falta. Boa tabela. Emerson, Sandro e Hiroshi. Fica sentindo o jogador de São Paulo. Cartão amarelo para o Pelete. Doze faltas cometidas em 17 minutos. Esse foi o segundo cartão amarelo. O cartão que você confirma. Eu não sei se ele deu para o Belete ou deu para o Neguete. Porque os dois estavam na mesma jogada. Depois tem que dar uma confirmada, Luiz. Emerson preocupado. O Emerson substituiu o Tafarel. E agora vai perder a posição para o Veloso. Marcelinho é um ótimo cobrador. Marcelinho batendo falta para o São Paulo. Bola na barreira. Escanteio. Reveja. Bola toca na barreira. O Emerson corre. E a bola sai. Daqui a pouco você vai ver o primeiro gol do Gama com Alexandre Gaúcho. Esse é Souza. Tenta na habilidade. Consegue um ótimo lançamento. Marcelinho bateu cruzado. Gol! É do São Paulo! Gol contra! No cruzamento de Marcelinho. O São Paulo faz o segundo. Reveja! Dois! Para o São Paulo. Gol contra de Caçapa. Zero para o Atlético Mineiro. Júnior! Destaque para a bola metida pelo Souza. Deixando o Marcelinho em ótima condição de dar continuidade à jogada de linha de fundo. O Atlético tem e continua com aquele problema, Luiz, do espaço ali. Você viu que novamente o Souza, com a habilidade, conseguiu se livrar do marcador e depois, com a sua habilidade, fez a jogada. Mesmo assim, ele está batendo esse espaço que está criando uma certa dificuldade para a defesa. Eles precisam diminuir isso para que, senão, o São Paulo vai continuar chegando com uma certa facilidade na hora de armar essas jogadas perto da área do Atlético. Carlos Lima. O detalhe, Luiz Carlos, foi que o Caçapa ficou apavorado com a presença do França, que fechava na pequena área. E, na tentativa de cortar a bola, acabou fazendo o gol contra 2x0 para o São Paulo. Temos 28 minutos. Primeiro tempo aqui em São Paulo. 2 para o São Paulo. Zero para o Atlético. Mais uma ótima jogada. Marcelinho e o escanteio. Robert ficou indeciso. Perdeu para o Souza. Ganhou na boa. Tocou para o França. Cara a cara. Olha o gol! Na rede, pelo lado de fora. Perdeu o França. E começa o Souza já a se destacar, né, Luiz? Participando das principais jogadas de armação, colocando os companheiros sempre em condição ou de finalizar ou então de dar e fazer uma assistência para o companheiro. França errou o passe. Tentativa para o Hernani. E é a jogada do Wilson. Carlos Miguel. Souza. Galo cometeu a falta. Fica sentindo o Souza. O Galo que pode, inclusive, deixar o Atlético procurador do jogador está negociando com uma equipe da Grécia. Esse é o Emerson. O jogador de habilidade, de talento, toca no meio, França não dominou. Carabali chegou atrasado. Belete. Calmir fez um bom lançamento. Achou o Robert totalmente solto. Cruzamento por baixo. Falta no Sandro. São Paulo levou vantagem. Carabali. Souza. 42 minutos no primeiro tempo. 2 a 0 São Paulo. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com aquela transmissão especial, a Sport TV, para você. Emerson. Márcio. Carabali com espaço. Marcelinho também com muito espaço. Valmir está marcando o Marcelinho. Muita distância. Marcelinho na tabela. E o escanteio para o São Paulo. O São Paulo arma uma jogada pela esquerda. Você vê que centraliza quase todas as suas jogadas por ali. O Valmir tem saído para dar o combate direto no Marcelinho. Quase no meio campo. Com isso, ele cria aquele espaço onde cai o França pelo lado esquerdo. E também o Souza trabalha por aquele lado ali. 43 no primeiro tempo. Cruzamento. Márcio Santos veio tentar a cabeçada. A bola não chegou no Márcio. Souza. Todo o time do Atlético recuado. Esse é Carlos Miguel. Tentando o Sandro Hiroshi na frente. Ronildo. Bolete. Tercida do São Paulo pede Raí. Passamos dos 44 no primeiro tempo. Seria uma boa entrada do Raí, Júnior? Olha, Luiz. Inclusive, tem o... O Carpegiano, que está tentando mudar um pouco. O posicionamento do Raí. Ele já falou que queria o Raí vindo um pouco mais de trás. Armando um pouco mais as jogadas. Vindo de frente. Porque, com isso, tiraria o desgaste que o Raí tem nessa posição de frente. É onde ele tem que se movimentar muito. Quer dizer, o Raí jogaria numa zona do campo. É onde ele teria mais que pensar do que correr. Nessa condição, eu acredito, inclusive, que o Raí possa ter um rendimento melhor até. Em função da idade, da contusão, de uma série de coisas. Seria mais ou menos o que o Luxemburgo fez com o Fred Rincon. É, perfeito. Mais dois minutos nesse primeiro tempo. Passamos dos 45. São Paulo 2, Atlético 0. Aí você viu o Raí no banco. Você viu o banco do São Paulo. Aqui tem o Roger, Anderson, Nen, Fabrício, Ricardinho, Edu e Raí. Robert. Carabali chegou na marcação. Sandro também. De novo o Robert. Carabali não conseguiu cometer a falta. Perfeito desarme do Souza. Temos quase 46 no primeiro tempo. Edmilson. França faz a ultrapassagem pela direita. Marcelinho pelo meio e perdeu. Você viu o Marcelinho onde é que está, né, Luiz? Quando o São Paulo tem a posse de bola, os jogadores têm total liberdade de movimentação dentro do campo em função de serem jogadores bem versátiles. Por isso fica na marcação. Está já o Wilson lá, cobrindo já o lado esquerdo. E o Emerson, que está aqui cobrindo o lado direito, fazendo a inversão com o Edmilson aqui, que está mais à frente dele. Tentativa de tabela para o Lincoln. A bola não chegou no Lincoln e tem contra-ataque com o Marcelinho. Chegam três do São Paulo contra quatro do Atlético. Marcelinho na habilidade para o Sandro Hiroshi. Ele caiu. Belete entrou na bola, segundo o juiz. Aí está Sandro Hiroshi. Marques. Lincoln. Esse é a França. A bola é do São Paulo. Marcelinho prendeu porque o Sandro estava impedido. Não está mais. A pita, Cláudio Vinícius Cerdeiro. Acaba o primeiro tempo. O São Paulo vai vencendo. Dois para o São Paulo. Zero para o Atlético Mineiro. O Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Vamos agora para o início do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 99. Esta é a primeira rodada. O São Paulo vai vencendo o Atlético. Dois para o São Paulo. Zero para o Atlético Mineiro. França fez o primeiro gol. O segundo foi do Caçapa contra. Marques tentava o Hernani. Carlos Miguel. Os Jogos Pan-Americanos. Agora o Brasil tem duas medalhas de ouro. Quatro de prata. Sete de bronze. São as medalhas brasileiras em Winnipeg. Rola recuada para Emerson. Aqui no Sport TV você acompanha todos os detalhes do Campeonato Brasileiro 99 e também dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Valmir. Ronildo. Robert. De novo o Ronildo. Temos um minuto no segundo tempo. Belete. Trabalhando na direita com Valmir. Marcação do Souza. Este é Galo. Marques errou a devolução para o Galo. Consegue o toque para o Belete. Vai para Valmir. Dois para o São Paulo. Zero para o Atlético. Falta marcada fora do lance de bola. Quase dentro da grande área. Falta perigosa. Puxado o Lincoln. Lincoln tem apenas 20 anos. O metro em 75. Pesa 66 quilos. Profissional do Atlético. Desde 97. Ele nasceu em Belo Horizonte. Aí certeira árbitro carioca. Quase pênalti. A poucos centímetros da linha. Robert na cobrança. Bateu no canto. Tiro de meta para Rogério Senni. Flamengo faz 1 a 0 no Maracanã. Você está revendo a cobrança do Robert. Rodrigo Mendes. 1 para o Flamengo. 0 para a Ponte Preta. Daqui a pouco você vai ver esse gol. O gol do Flamengo. Dois minutos no segundo tempo aqui no Morumbi. São Paulo 2. Atlético Mineiro 0. Falta do Galo. Ele reclama. Galo está com 32 anos. Jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. No Vitória. No Santos. Na Portuguesa. No Guarani. No São Paulo. No Botafogo. E no Atlético Mineiro. Temos quase 3 minutos no segundo tempo. Wilson. Bonita jogada do Neguete. Só jogando o Rony Udo. Fernando estava livre e pedindo. Este é Robert. 3 na marcação. E a falta a favor do Atlético. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo vai vencendo o Atlético Mineiro. Dois times de grande tradição no futebol brasileiro. Impedimento do Lincoln. E além do Jorginho que foi vetado pelo Departamento Médico. Outro jogador que também não está à disposição do técnico Carpejane. É o volante Alexandre com uma contusão na tíbia. Esse é Marcelinho. Boa tabela com o Souza. Marcelinho na linha de fundo. Cruzamento por baixo. Escanteio. Fechava com perigo o Sandro Hiroshi. Cláudio Caçapa seguiu o escanteio. Wilson é muito alto. Ele vem tentar a cabeçada. Oito minutos no segundo tempo. Dois a zero São Paulo. Sandro, Souza na tabela. Souza insiste. Sandro Hiroshi. Olha só para a Souza. Gol! É do São Paulo. Souza. O São Paulo faz o terceiro. Sandro chutou. Emerson defendeu. Souza. Sozinho. Sem goleiro. Reveja. Três para o São Paulo. Zero para o Atlético Mineiro. Souza. Júnior. É, premiou o jogador que estava tendo a melhor atuação entre os 22. Mas houve uma facilidade muito grande ali dentro da área por parte da zaga do Atlético. Deixando os jogadores do São Paulo trabalharem com liberdade. Inclusive o Emerson já tinha feito uma grande defesa, né? No chute a queima. A roupa ali do Sandro Hiroshi. Carlos Miguel. Três a zero. São Paulo. Carlos Lima. Agora o vacilo da defesa do Atlético foi uma coisa impressionante. O São Paulo entrou como quis. Tanto é que o Souza fez o gol de pé direito. Que não é o seu forte. Robert. O jogo fica mais aberto no segundo tempo. Lançamento para o Hernani. Bola recuada para o Rogério Senni. Elias. O banco do Atlético vai agora para o aquecimento. É, aliás, uma orientação do Dario Pereira que ficou inconformado com a desatenção da zaga do Atlético. Passamos dos 10 minutos no segundo tempo. Faz festa o torcedor do São Paulo. Três São Paulo, zero Atlético. É, inclusive com esse terceiro gol, né, a tarefa do Atlético, pelo menos, de empatar o jogo, se torna muito mais difícil. Márcio Santos. Vai trocando passes o São Paulo. O goleiro Emerson levou 18 gols nos primeiros nove jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro de 98. Hoje já começa elevando três. Aliás, Luiz, este é o 27º jogo do Atlético na temporada, dos quais 20 fez o Emerson. Só que o goleiro que mostrou uma certa irregularidade, por isso o Kleber foi contratado. Foi contratado, acabou quebrando a mão, só volta a jogar no mês de setembro. Por isso, é dado como certo exatamente a estreia de Veloso já no próximo final de semana, na partida contra o Gama. Veloso que não joga há três meses. Impedimento claríssimo do Lincoln. Tem que se dizer também que o Emerson não é que tenha responsabilidade nesses três gols de hoje, não, né, Luiz? Cartão amarelo para Márcio Santos, do São Paulo, por uma falta cometida sobre o Marques. Aliás, a vinda do Veloso, com relação ainda aos detalhes do Emerson, pode atrapalhar o sonho do Emerson até de participar da seleção que provavelmente vai disputar a próxima Olimpíada. Robert na cobrança, jogada treinada, Lincoln de cabeça, cantava o Marques. Jogada interessante, treinada pelo Dario Pereira. É uma triangulação que dá possibilidade ao homem que passa por cima da bola, chegar em condições de fazer um passe melhor. Segundo tempo, 12 minutos, Robert faz o cruzamento para o Hernani, que não subiu. Esse é o Emerson. São Paulo 3, Atlético 0, aqui no Morumbi. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 99. Paraná 0, Santos 2, fim de jogo. Vitória Santista na primeira rodada, fora de casa. O Santos que será o próximo adversário do São Paulo, quarta-feira na Vila Belmi. Você vê as reservas do Atlético se movimentando. E vem aí, Raí. Balmir. Robert. Vai para Beletti, Romildo passa, Beletti tenta de longe. Tiro de meta para Rogério Senni. Aguinaldo faz o gol do Grêmio. Um para o Grêmio, um para o Atlético Paranaense. Carpegiani orientando o Raí. Raí com 34 anos, Carpegiani com 50. Estou falando isso, Luiz, eu me lembro, eu joguei com os dois. Um no início e outro no final de carreira, né? 13 minutos, segundo tempo aqui em São Paulo. Campeonato Brasileiro 99, o Atlético busca o primeiro gol. São Paulo 3, Atlético 0. Ronildo. Marques. Hernani. A bola chega no Marques, cara a cara, caiu. Segue o lance, foi travado na bola, segundo o Cerdeira. Falta marcada a favor do São Paulo. Luiz. Vamos à informação no campo. Raí, qual a orientação para você nesse momento do jogo, Raí? Vamos entrar no lugar do Sander Lach. É o Lula. Vou ficar um pouquinho atrás do França, tentando ajudar, ao mesmo tempo que ajudando a marcação do meio, mas também chegando na frente com o França. Boa alteração, Júnior. É, ele vai fazer o time menos veloz, mas mais técnico, né? E com o Raí Armando as jogadas, quer dizer, ele vai ter que se movimentar um pouco menos, vai, como eu disse, usar mais a sua capacidade de organização do que a velocidade. 14 minutos no segundo tempo. São Paulo 3, Atlético Mineiro 0. Pelete. Fazendo o lançamento para o Marques, condição legal. Tiro de meta para o São Paulo. Chegamos a 15 minutos. Campeonato Brasileiro para você vai entrar Raí. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. E optou pela jogada individual, se deu bem, botou na frente, passou pelo terceiro. Foi puxado pela camisa, a camisa foi rasgada. Neguete vai receber cartão amarelo. Camisa rasgada, veja. Edmilson ganha do Marques. Falta a favor do São Paulo. Em Campeonatos Brasileiros, o São Paulo do Edmilson. Já disputou 627 jogos. Tem 271 vitórias. Empatou 205 jogos e perdeu 151. Mais uma alteração no São Paulo. Daqui a pouco, o zagueiro Ney vai entrar com a número 14. Lembrando que o Atlético foi o nono colocado no último Campeonato Brasileiro. São Paulo, décimo quinto. Em 97, o São Paulo foi o décimo segundo. Em 96, o décimo primeiro. Em 95, o décimo segundo. Em 94, o sexto colocado. Sairá carabalho no São Paulo daqui a pouco para a entrada do NEM 14. Marcelinho, 3 para o São Paulo, 0 para o Atlético. Marcelinho recebe a devolução. Raí, bom toque de primeira. Emerson bateu. Tiro de meta para o Atlético. 3, São Paulo, 0 para o Atlético. 20 minutos no segundo tempo. Tem um passe de muita qualidade o Raí. É, talvez a maior virtude do Raí é essa visão de jogo e esse passe, né, Luiz? Ainda mais com espaço, quer dizer, ele já sabe o que vai fazer antes da bola chegar. Apenas confirmando, entrando o NEM 14 e saindo o Carabali 5 no São Paulo. E Dario Pereira chama 17, curé atacante. É uma boa essa entrada do curé, um jogador de velocidade agora no Atlético, Júnior? É, vai tentar imprimir um pouco mais de velocidade. Apesar que o jogo, depois do terceiro gol do São Paulo, se tornou muito difícil para o Atlético. Sabendo o curé, o que é que o Dario pediu? Hernani, o Hernani. O que o Dario pediu, o curé? O Dario pediu para o jogador lado direito aqui e ajudar o Marques. Quem vai sair? Vai sair Hernani. 21 minutos no segundo tempo. Souza. Daí para Raí, o toque de primeira, para o Carlos Miguel. França acompanha pelo meio. Volta em cima do Neguete. Brasileirão 99, esta é a primeira rodada. Entrando o curé, está com 30 anos. E já rodou um bocado. A última equipe do curé foi o Olímpia. O curé jogou no Guarani, no Rio Branco, no Cerro Portenho, no Olímpia, no Foz do Iguaçu, na Portuguesa, Arassatuba, Ponte Preta, Portuguesa Santista. Está o curé com a bola. Escanteio. É, mas ele, taticamente, não vai mudar muita coisa, não. Segundo tempo, 22 minutos, São Paulo, 3, Atlético Mineiro, 0. Novos canteios. Até o instante você tem números do scout exclusivo do Sportador. Rogério não saiu. A bola cruzou toda a linha da pequena área. A bola é do Atlético Mineiro. Atlético, na primeira divisão, já disputou 634 jogos. Venceu 279. Empatou 202. Perdeu 153. Luiz, vamos saber do Hernani. Como é que foi essa reestreia aí? Sentiu um pouquinho do desentrosamento com o Marcos? Sente um pouco. Não só pela reestreia, mas também como a estreia no Campeonato Brasileiro. É a primeira partida. Ainda não está na melhor forma física. Mas é treinar. Na medida da sequência dos jogos, nós teremos mais entrosamento e mais condicionamento para melhorar. Lincoln bateu na rede pelo lado de fora. Reveja a bonita jogada do Lincoln, driblando o Márcio Santos e chutando para fora. Ronildo. Ótima bola. Cure faz o cruzamento para a marca do pênalti. O Marques foi para a linha da pequena área. Ele fez a inversão. Ele fez a fita que ia no primeiro pau e veio no segundo. Só que era difícil pelo espaço que o Cure tinha para poder também acompanhar o raciocínio do Marques. Por isso que o passe não saiu certo. Ele fez a jogada simples. O que seria bater essa bola para trás com o primeiro pau. Robert. Marques girou bem. Esse giro do Marques para a esquerda é mortal. Ele faz muito bem essa jogada. Ronildo. Cruzamento fechado. Rogério se esforça. E o escanteio para o Atlético. A bola saiu. Ela toca no Emerson e sai. 24 minutos. Segundo tempo de jogo. 3, São Paulo. 0, Atlético. Lincoln. Ronildo. Robert. Na entrada da área. Limpou. Bateu bonito. Mas em cima do Rogério Senni. Só que o Rogério agora não viu, né? Porque lá do lado direito, lá, estava o Emerson sozinho. Olha lá. Ele está até levantando os braços. Se ele tivesse tido a visão de poder meter essa bola, ele daria um contra-ataque já com três jogadores do São Paulo contra dois do Atlético. Passamos agora dos 25 no segundo tempo. Campeonato Brasileiro 1999. O São Paulo vai vencendo 3 a 0. O Atlético Mineiro busca o contra-ataque. Robert perdeu algum tempo. Empor bem o lance. Acabou adiantando na sequência. Raí pede na frente. Bola para ele. França. Carlos Miguel espera. Ótima bola para o Marcelinho. Com muito espaço. É perigoso o ataque do São Paulo. Marcelinho cortou para o meio. E acabou perdendo a bola. O Souza deu uma opção de ultrapassagem. Ótima para ele. Ele driblou para o meio. Se ele toca no Souza ia passar ali na linha da bola em ótima condição. Lincoln. Dá aí para Marques. Robert pede. Ronildo faz a ultrapassagem pela esquerda. Marques tocou para o Ronildo. Não conseguiu fazer o cruzamento. Prendeu. Agora sim. Cruzou. Escanteio. Kleber faz o segundo do Curitiba. 2 a 0 na vitória. E vem aí Anderson. Que também vai estrear no São Paulo. Galo fica na pequena área. Cobrança na direção do Galo. Tirou o Rogério. 3 para o São Paulo. 0 para o Atlético. Campeonato Brasileiro 99. O cruzamento é bom. O toque para a pequena área. Gol. A bola não entrou. Tive a impressão de bola dentro. Vamos aguardar o replay. Eu tive a impressão de bola dentro. Tem contra-ataque do São Paulo. 3 São Paulo. 0 Atlético. E o gol. Gol. É do São Paulo. Emerson. Num contra-ataque veloz. A bola entrou. Entre o goleiro e a trave. O São Paulo faz o quarto gol. Emerson. 4 para o São Paulo. 0 para o Atlético Mineiro. Júnior. Enquanto o Atlético não conseguiu finalizar aqui. A rapidez foi impressionante do contra-ataque, né? E a boa jogada do Emerson também. Que puxou ela para o lado direito e soltou uma bomba sem chance de defesa para o Emerson. Carlos Lima. E o detalhe é que o Emerson fez a sua última jogada nesse jogo. Ele marcou o gol e foi substituído na sequência pelo Anderson, que entra com a camisa número 13 no São Paulo. Eu e a torcida ficamos, acho que na mesma, achando que a bola teria batido na rede pelo lado de fora. É, mas pela velocidade, né, Luiz? E aqui da posição que a gente está também não dá para acompanhar, né? 4 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Luiz. Vamos à informação no gramado. Como é que foi esse gol, Emerson? Velocidade, rapidez, como é que foi? É verdade. O meu forte, né? Foi por isso que o professor Capegiani me colocou mais ali como ala, para me puxar esse contra-ataque. E no lance, deu tudo certo, graças a Deus. E no lance anterior, você já estava pedindo a bola ali para o Rogério, né? Podia já ter acontecido antes. É verdade, mas o Rogério, de maneira nenhuma, quis prejudicar o contra-ataque. Ele armou aqui, pensando que aqui seria melhor. Souza, bem aberto na esquerda. Marcelinho pede a devolução. Souza optou pela jogada individual. 4, São Paulo, 0, Atlético. 29 minutos no segundo tempo. Júnior, o resultado é justo? Olha, Luiz, o aproveitamento do São Paulo, as oportunidades que criou, foram excelentes, né? Inclusive, o São Paulo tem uma equipe melhor entrosada. Quer dizer, tudo isso, na verdade, tem uma influência muito grande e você pode levar em consideração. Mais um cartão amarelo agora para o zagueiro Wilson. É o terceiro jogador do São Paulo que leva cartão amarelo no jogo. Eu acho que, inclusive, ele errou, né? Porque o carrinho foi na bola, sem tocar no jogador do Atlético. São Paulo, 4, Atlético, 0. Primeira rodada, o São Paulo vai estreando com goleada. Vamos rever o lance, ver se a bola entrou ou não entrou. Tive a impressão de bola dentro. É difícil, Luiz, até porque se tivesse uma câmera, vamos dizer, um pouquinho mais ali, você teria uma noção se ela entrou ou não. Assim não dá, tá vendo? Ela bateu em cima da linha, mas só que a gente não sabe, né? Porque ela precisa entrar completa, né? Mas levantou até um pouco do talco, realmente bateu na linha. Cobrança de escanteio para o Atlético. 4, São Paulo, 0, Atlético Mineiro. São Paulo, novamente, inicia uma competição com um grande resultado, né? Eu acho que sua torcida começa otimista. O Cure faz o cruzamento para o segundo pau, esperando somente que no final São Paulo possa dar continuidade a esse bom resultado de hoje. Sai mais um cruzamento! Para fora! Também está dando muito azar nas finalizações, o Atlético. O Galo vai voltando. Verdade, essa foi uma ótima oportunidade, inclusive. Cabeçou certo, tirando o goleiro. O quique da bola com efeito foi que ela saiu. Galo perdeu uma boa chance aos 30 minutos. Segundo tempo de jogo aqui no Morumbi. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 99. Esse é Robert. Galo. Marques, Robert. Daí para a Cure. Cruzamento forte demais para o Lingon. Sai jogando o Nen. Temos quase o 32, 4 a 0, São Paulo. Raí. Mais um passe perfeito na direita. Sai o cruzamento fechado, defesa do Emerson. Explicamente tinha que ser no chão para poder facilitar a entrada do Raí, que vinha em alta velocidade. Marcelinho. França. Raí. Para o Marcelinho. Emerson sai do gol. Dividiu com o Marcelinho. Mas olha que o São Paulo está mais perto do quinto do que o Atlético do primeiro. Ainda mais jogando em velocidade, assim, de primeiro, como fez o Raí. Marques. Temos 32 no segundo tempo, 4 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Bola passou pelo Cure. Souza. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Anderson. Raí. Anderson. Pode bater para o gol. Por baixo. Emerson defendeu. A pressão é do São Paulo. Nem jogo perigoso. Reveja o chute do Anderson. Ótima defesa do Emerson. Depois o Neguete tirou. E o Wellington, 18, vai entrar no lugar do 10, Lincoln. Defesa difícil. É, meu. É, meu. É, meu. Essa é uma das armas do Anderson, né? O Elio tem canto já. Olha lá o Rogério, bateu a falta. Momento de expectativa. Ele já tem nove gols na carreira. Rogério Senni batendo falta. Partiu o Rogério e bateu longe. Dois. Vamos ao gramado. Chega aqui no Dario Pereira. Mais uma alteração, mais um atacante. Agora, Dario. A equipe derrou muito. Foi isso. Principal ponto. Errou nos detalhes, né? Errou na finalização. Nós saímos. Três, quatro oportunidades. E o São Paulo me errou, né? Teve a jogar e fez. E a nossa defesa hoje não esteve bem. Por isso que tomou, tá? Mas tudo bem. Temos que corrigir. É o primeiro jogo. E jogando na casa do adversário, no caso do São Paulo, jogando no campo deles aqui, perder, lógico que a gente não queria perder de quatro. Mas, no caso, a gente tem que corrigir bastante e trabalhar bastante para que a gente se fizesse. Curé pediu a falta. Tiro de meta para Rogério. E o Carpegiani, apesar do placar amplamente favorável ao time do São Paulo, ele continua pedindo para que o time se movimente e quer que o Marcelinho jogue bem aberto pela esquerda. O jogo era importante começar o campeonato com uma goleada. Olha, Luiz, muitas vezes pode até iludir, né? Quer dizer, porque o resultado desse, 4 a 0, ainda mais no jogo entre Atlético e São Paulo, não é um resultado normal, né? Em compensação, te dá confiança, te dá a força de poder acreditar naquilo que está sendo colocado em prática e nisso, naturalmente, o Carpegiano vai poder usufruir. Curé faz o cruzamento para o Marques, de cabeça, Rogério de mão trocada. Bonita defesa de Rogério Senne. Reveja o cruzamento do Curé, Marques cabeceando no alto. Escanteio para o Atlético. Mais uma vez, você está revendo a cabeçada, mas o Dario está em razão em alguns pontos, né? Principalmente no que se refere ao aproveitamento de finalização, né? O aproveitamento do São Paulo foi muito superior ao do Atlético, mas mesmo assim o Atlético criou as oportunidades, só que na hora das finalizações não levou mais vantagem que o São Paulo. Mas o São Paulo foi bem superior, é um time melhor em prosado. Tem algumas alternativas táticas que pode, inclusive, o Carpegiano mudar durante a partida, coisa que não aconteceu no Atlético, né? Quer dizer, começou de uma forma e terminou essa forma do jogo. Valmir. Temos quase 38 no segundo tempo, 4 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Robert. Ronildo. Marques. Brasileirão 99 aqui no Sport TV. Está estreando com um goleado, São Paulo. Robert na entrada da área. Pênalti. Pênalti marcado a favor do Atlético Mineiro. Rogério reclama com o Cerdeira, derrubado Robert. Vamos rever o lance. Deixou também a perna o Robert. É, ele deu um toque na bola que foi muito comprida, mas que o Márcio colocou a perna na frente. Não sei se tocou, até porque no ângulo da televisão não dá pra ver. E o jogo está 4 a 0. Quer dizer, está vendo? Ele não consegue tocar na bola. Quem toca na bola é o Robert, na verdade. Marques na cobrança. Pênalti a favor do Atlético. 39 no segundo tempo. O Atlético pode fazer o primeiro gol. Marques contra Rogério Semi. Sedeira não quer invasão. O Atlético já mandou duas bolas na trave e agora perdeu um pênalti. Furei de cabeça, tiro de meta para Rogério. Não é o dia mesmo do Atlético não, perdão. Curiosidade do lance, Luiz. Antes do Marques bater o pênalti, o Dario Pereira não quis olhar pro lance. E comentou comigo, não quero ver, porque o Rogério sabe exatamente onde ele bate. É mais fácil pro Rogério defender. Detalhes do Atlético com Elias Alwad. Passamos dos 40 no segundo tempo. Ainda 4 para o São Paulo, 0 para o Atlético. Raí. Errou o passo pro Marcelinho. E o São Paulo, Luiz, terá uma semana voltada para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa Mercosul. Quarta-feira, o Santos na Vila Belmiro. E depois, já 1º de agosto, o Boca lá em Buenos Aires. Falamos agora para todo o Brasil. Acabou no Recife, 0 esporte, 0 Vasco da Gama. Aqui no Morumbi, 4 para o São Paulo, 0 para o Atlético. Relembrando que o Atlético mandou duas bolas na trave. Perdeu um pênalti a um minuto com o Marques. Bola defendida pelo Rogério Sene. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Transmissões especiais no Sport TV. Temos 41 minutos no segundo tempo. Wilson toca. Carlos Miguel tentando o Marcelinho. domina a Galo. Ronildo. O Robert pediu na frente. Marques, na velocidade, na sua principal característica. Bota na frente Marques, faz o cruzamento. Olha o gol! Gol! É do Atlético, Wellington. O Atlético faz o seu gol. 4 para o São Paulo, 1 para o Atlético. Wellington, bem colocado, pediu, tocou de primeira. Boa assistência do Marques. Se redimiu um pouco, né, Luiz? Do pênalti perdido com essa grande jogada. A velocidade dele foi impressionante, né? Deu um tapa na frente. Ele saiu atrás, chegou na frente do jogador do São Paulo. Fez um ótimo passo para o Wellington. 4 para o São Paulo, 1 para o Atlético, Elias Awad. Detalhe, frase do Dario Pereira. Pensei que hoje não fôssemos conseguir marcar nenhum gol. E a reação no banco do São Paulo, Carlos Lima? Ah, normal. Nenhuma reação, Carpejane tranquilo. E para a próxima partida diante do Santos, o Jorginho, que hoje não pôde atuar devido a uma contusão, já estará liberado e à disposição do treinador. Wellington. Galo. Passamos dos 43 minutos no segundo tempo. São Paulo prende a bola. O Wilson finalmente conseguiu sofrer a falta. Campeonato Brasileiro, 1999. Esta é a primeira rodada. Nem. 4 para o São Paulo, 1 para o Atlético Mineiro. Marcelinho. Raí. Anderson. Daí para a França. Sai o cruzamento para o Marcelinho. GOOOOOOOL. É do São Paulo. Marcelinho de cabeça. Quinto gol do São Paulo. Com grande facilidade, Marcelinho fez. São Paulo 5, Atlético 1. Júnior. Ele organizou toda a jogada e saiu para a finalização. O passe do França também foi bom. Apesar da facilidade novamente que teve para chegar para essa conclusão dentro da área do Atlético. Carlos Lima. Detalhe, Luiz Carlos, é que o Marcelinho, que estava jogando aberto pela esquerda, agora apareceu como elemento surpresa dentro da área e livre de marcação. Marcou o quinto gol do São Paulo, o primeiro dele no Campeonato Nacional. Tentativa do Wellington. Vai voltando a jogada. Esporte V e Premier no Campeonato Brasileiro. Mais um lançamento para o Marcelinho. Júnior, 5 a 1 é um resultado justo. O placar acabou sendo cruel para o Atlético. Olha, Luiz, as oportunidades foram criadas e o São Paulo se saiu melhor, principalmente no primeiro tempo. A gente lembra que o Atlético teve a primeira oportunidade com o Marcos naquela bola na trave. Logo depois o São Paulo saiu na frente. E aproveitou depois a outra oportunidade, que veio logo em seguida, fazendo 2 a 0. Quer dizer, o Atlético apresentou uma certa dificuldade na parte defensiva e também na marcação de meio. Fim de jogo. 5 para o São Paulo, 1 para o Atlético Mineiro. 5 para o Atlético Mineiro.